O polo Covid de Franca, pronto-socorro Álvaro Azuz, volta a zerar fila de vagas de UTI. O local que já abrigou uma média de 14 pacientes entubados em decorrência da doença, hoje vive um alívio. Fernando Lima tem as informações. A fila de espera por um leito de UTI e por um leito de enfermaria foi zerada aqui em Franca na manhã desta quarta-feira. Há semanas a cidade sente uma diminuição nos indicativos da pandemia. Hoje há tanto tempo, tanto trabalho, pronto-socorro não tem nenhum paciente aguardando vaga de regulação, tanto de enfermaria quanto de UTI. Ninguém está na crosa aguardando vaga. Chegaram até 10 pacientes ontem, hoje pela manhã a gente conseguiu zerar, os últimos pacientes foram transferidos. Ainda de acordo com o médico, a média de atendimentos no hospital também diminuiu. O local viveu dias de um verdadeiro colapso. O cuidado da população, a prefeitura de Franca bate muito em cima disso, tenta orientar a população a necessidade dos cuidados, o avanço da vacinação. E teve o período de recesso, o período do lockdown, tudo a soma de fatores contribuiu para que a gente estivesse hoje aqui, desse jeito. Há semanas, os indicativos da pandemia estão diminuindo em Franca. A taxa de contágio pelo vírus diminuiu de 1,66 para 0,87, uma das menores do estado. A média móvel de mortes caiu cerca de 40%. Embora ainda esteja alta, já indica uma diminuição. No Álvaro Azuz, a movimentação na manhã desta quarta-feira era mínima. Apenas 3 pacientes aguardavam atendimento. Um número até então impensável há menos de um mês, quando pessoas aguardavam atendimento do lado de fora e até 7 horas por uma consulta. É uma tranquilidade para a gente muito grande. Depois de um período tão turbulento, período difícil, chegou a ter 14 pacientes entubados, 999 consultas em um dia, é bem complicado. Então, hoje a gente está tranquilo, a gente está calmo, a gente está preparado, se precisar, novamente. Os bons números trouxeram flexibilizações para Franca. A partir de quinta-feira, praticamente todas as atividades estão autorizadas, mas com apenas 40% da capacidade. Fernando Lima, de Franca, para o Jornal da Clube.